Olha só pessoal, depois de mais de 40 horas do temporal que provocou vários estragos em Presidente Prudente, alguns bairros ainda continuam sem energia. As equipes dos bombeiros e da prefeitura continuam com serviço de limpeza. As equipes do Corpo de Bombeiros, do Horto Florestal e da Secretaria Municipal de Obras prosseguem com serviços de retirada das inúmeras árvores que ainda estão nas ruas da cidade. Os homens usam motosserra para cortar os galhos, o que ajuda no transporte. Não há uma previsão para o fim desse trabalho. Segundo a Concessionária de Energia Elétrica, por causa do temporal, ainda há clientes sem luz em alguns bairros das zonas norte e oeste da cidade. As equipes trabalham para restabelecer o atendimento. É, coisa feia mesmo, né? E hoje pela manhã foi sepultado no Cemitério Municipal de Teodoro Sampaio o corpo do produtor rural Jairo da Silva Castro, de 46 anos. Ele morreu na noite de terça-feira após ser atingido por um raio quando estava cuidando do gado em um assentamento da cidade. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a região do Oeste Paulista registrou altos índices de raios. Para se ter uma ideia, só em Teodoro Sampaio foram 277 raios registrados. E aí Vamos lá.